Meu nome é número 5, 6, 7, E-A-E Tá ok, tá gostosa, então joga tudão Vem que vem, outra vez, senta pro chefão Só maquinha de biquíni, tá maior pressão Tava querendo rever esse teu pacotão Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Boa aí, trisa aí Hoje a noite é de paz Faz o que quiser fazer Eu já te soube descer No papel, faz assim Bele, 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 me Que eu já tô fazendo Fato, fato, fácil Então Toma, 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 toma Temes, o bravo O bravo Bola, ei, risa, ei Hoje a noite é de prazer Faz o que quiser fazer Pode até subir e descer No papel, faz assim Bele, 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 me Que eu já tô fazendo Fato, fato, fácil Então Toma, 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 toma Toma, 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 toma Pênis, o bravo Bola aí, risa aí, hoje a noite é de fazer Faz o que quiser fazer, pode até subir e descer Meu papê, faz assim, me leve, 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 leve E hoje a te fazer, pode, pode fazer Então toma, 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 toma Tênis, o bravo Bola aí, risa aí, hoje a noite é de prazer Faz o que quiser fazer, pode até subir e descer No papel, faz assim, bele, 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 bele E eu já tô facendo, fato, fato, fato Então toma, 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 toma Tênis, o bravo Bola aí, risa aí, hoje a noite é de prazer Faz o que quiser fazer, pode até subir e descer No papel, faz assim, bele, 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 bele E eu já tô facendo, fato, fato, fato Então toma, 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 toma Tênis, o bravo O bravo Bola aí, risa aí, hoje a noite é de prazer Faz o que quiser fazer, pode até subir e descer No papel, faz assim, bele, 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 bele E eu já tô facendo, fato, fato, fato Então toma, 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 toma Tênis, o bravo Bola aí, risa aí, hoje a noite é de prazer Faz o que quiser fazer, pode até subir e descer No papel, faz assim, bele, 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 bele E eu já tô facendo, fato, fato, fato Toma, 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 toma Bola aí, risa aí, hoje a noite é de prazer Faz o que quiser fazer, faz o que quiser fazer, pode até subir e descer No papel, faz assim, bele, 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 bele E eu já tô facendo, fato, fato, fato E eu já tô facendo, fato, 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 f Faz o que quiser fazer, pode até subir e descer No papel, faz assim, bele, 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 bele Que eu já tô facendo, fato, fato, facendo Então toma, 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 toma Bênis, o bravo Bola aí, risa aí, hoje a noite é de fazer Faz o que quiser fazer, pode até subir e descer No papel, faz assim, bele, 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 bele E hoje eu tô facendo, fato, fato, facendo Então toma, 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 toma Bola aí, pisa aí, hoje a noite é de fazer Faz o que quiser fazer, pode até subir e descer No papel, faz assim, que hoje eu tô fazendo, fato, fato, fazendo Então, toma, 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 toma Bola aí, pisa aí, hoje a noite é de fazer Faz o que quiser fazer Hoje aki é de subir e descer No papel, faz assim, que hoje eu tô fazendo, fato, fato, defensen Então, toma, 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 toma Toma, 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 toma Tênis, o bravo O bravo Fala, brisa, hoje a noite é de fazer Faz o que quiser fazer, pode até subir e descer No papel, faz assim, beleza, 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 beleza E hoje eu tô fazendo, fato, fato, fácil Então, toma, 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 toma Tênis o bravo Tênis o bravo Tênis o bravo Tênis o bravo Tênis o bravo